O que é o livro que é o livro que é o livro? O que é o livro que é o livro que é o livro que é o livro? Talvez a salvação do sol é saudável, é mas meio dia em Ipanema, no verão não é? Certo? Então, tem que entender por detrás do que está lá escrito. Na frente, o que está escrito atrás. O contexto. Podemos seguir? Então, esse capítulo, ele se dá sobre a quantidade apropriada de comida, inclusive água, e como isso te dá saúde ou como isso te dá doença, ok? Ele é o capítulo 8 do Astana Realidade. Bom, a primeira coisa que se fala é a quantidade apropriada de comida. A quantidade apropriada de comida ativa o águia. Ou seja, se você come uma quantidade certa, aquilo ajuda a digerir. Se você não come, isso o águia morre, porque não é alimentado. Se você come muito, o águia não fica afogado. Então, não é eu ver. A principal causa de indigestão é a quantidade errada de comida. A segunda principal causa de indigestão é a comer no horário errado. Enquanto você ainda não termina o horário de digestão, a gente vai chegar a isso lá. Todas as comidas que são leves, elas precisam de uma quantidade muito grande para desaciar. Todas as comidas que são pesadas, precisam de uma quantidade pequena para desaciar. Não importa se isso é alface, não importa se isso é bolo de chocolate, ok? Por que o bolo de chocolate é pesado? Porque se você come 50 gramas daquilo, aquilo tem efeito pesado em você. Por que a alface é leve? Porque se você come 50 gramas de alface, aquilo tem efeito leve de você. Mas se 1,50 gramas de chocolate para você é leve, e 50 gramas de alface para você é pesado, ou fácil para você é pesado, entendeu? Ok? Isso, por exemplo, é clássico com pepino, pimentão. Pepino e pimentão para muita gente é pesado. Então, a digestão fica um tempo bom para você digerir, certo? Então, pesado e leve. Então, relacionados àquilo que é de digestão relativamente rápida. Você não fica pesado e consome. Refeição leve é aquilo que é digerido rápido, e você se sente com bastante energia para fazer outras coisas. Exemplo, quando você come kitchen, se você comer 200, 300 gramas de um quilo de kitchen, é diferente de você comer o arroz com feijão brasileiro, por conta da questão da preparação. Certo? Então, não é eu ver. A gente estuda muito a questão da preparação para deixar as comidas mais fáceis de digerir, nesse sentido, mais leves e não tão pesadas. Ok? Então, se eventualmente uma pessoa come carne todo dia, e ela prepara de uma maneira que deixa aquela refeição mais leve, isso contribui para que ela não tenha aquela dígana que ela está sempre tendo. Então, eu vejo que não é necessariamente uma coisa que você precisa ser vegetariano. Eu vejo que você precisa ter uma boa digestão. Ok? Qual é uma regra geral? As coisas pesadas você deveria comer até um nível médio de satisfação. Você não deveria se entupir. As coisas leves você pode comer bastante, de uma maneira que você não fique muito leve depois da refeição. Por exemplo, você comer num cinema pouca pipoca não é uma coisa que vai te saciar. Agora, se você comer pouca batata frita, vai. Porque batata frita é muito mais pesada do que pipoca. Entendeu? Então, no geral, como tem que ir muito leve, é melhor para as pessoas que estão com agno pesado. Um cafa, relativamente, quem diz aqui, devem cafa, deve comer pipoca, se ele quiser. Um cinema. Uma pessoa de uma instituição mais vata tem que comer batata frita. Ou... Pipoca sem amanteiga. Oi? Pipoca sem amanteiga. Pipoca sem amanteiga. Com um pouquinho de pimenta do reino, orégano, alecrim. No geral, o cafa não deve comer muito só. Ok? O que é o efeito de você comer mais ou menos a quantidade certa de comida? Observe, como é o início do conceito de adílino, orégano, é você comer a quantidade certa na hora certa. Então, por isso, a gente precisa saber o que é a quantidade maior e o que é a quantidade menor. Ok? A quantidade que não aumenta a sua força, a sua potência e o teu sistema imunológico, que não nutre o teu corpo adequadamente, e que, ao longo do tempo, gera o desequilíbrio de vata, não é uma quantidade adequada das comidas. Todas elas causam desequilíbrio nos luxos. Então, não importa a tua constituição, se você comer menos ou mais, aquilo vai perturbar o teu sistema fisiológico. Comer pouco naiovedo não é certo. Comer muito naiovedo não é certo. Ok? Para você emagrecer, você não deve comer pouco, porque isso vai agravar o vata. Para você emagrecer, você tem que comer a quantidade certa, com a digestibilidade certa. Para você ganhar peso, você não deve comer muito. Você tem que comer a quantidade certa, com elementos que sejam mais nutritivos. Ok? Então, naiovedo, independente, você tem que comer a quantidade certa. Nunca pouco, nunca muito. Ok? Estou falando de regras gerais, claro que tem exceções, mas é assim. É só para entender que naiovedo você não emagrece porque você come pouco. Entende? E se você agrava o teu vata, depois de um tempo você se explode no fundio ou em qualquer coisa que seja. Tá? Efeitos de super comida. Que é mais ou menos o que acontece hoje em dia, digamos assim. Países não africanos. E agora... Grosso modo de falar. Até as pessoas que são relativamente, que a gente chama de pobres no Brasil. No geral, tem super comida. Ok? Só que é super comida de péssima qualidade. É tudo farináceo, industrializado, etc. Então, devido à quantidade excessiva de comida, a vata e os outros doces, eles aumentam de uma maneira abrupta e, associadas a material não digerido, causam doença. Então, o conceito de ano, não é efeito. É um conceito importante para entender a doença. Mas entendo que o processo digestivo, com uma quantidade excessiva de comida, aumenta a vata piticafo, que gera indigestão, que gera intoxicação. E isso, o vata piticafo excessivo mais intoxicação metabólica, é o que causa a doença nas pessoas. Eles estão em pouso. Cripe, esfriado, dor de cabeça, etc. Lembra a pizza de chocolate? Então, lembra a impouso? Não, não sabia. Bom, então, nesse lugar, o que vai acontecer? É que o movimento da comida dentro do trato digestivo vai ficar prejudicado. Ou ele vai ficar parado, ou ele vai ficar entupindo. E isso vai fazer com que as pessoas tenham uma sensação de indigestão, ou de indigestão mais de constipação. Dependendo do quanto o intestino da pessoa é relativamente funcional ou não, a maioria tem três tipos de intestino. O fácil, o difícil e o, se fizer as coisas certinhas, não vai. Ok? Então, se uma pessoa tem um intestino relativamente fácil, mesmo que ela esteja com indigestão, ela continua evacuando. Ok? Isso é uma condição relativamente mais fácil de hidratar. Aí, a pessoa fica com indigestão e constipação, é pior. Porque constipação na Ayurveda é sempre travada pindo. Ok? Então, essa condição, que é indigestão mais constipação na Ayurveda, se chama alasaca. E isso tende a fazer com que a pessoa tenha vontade de vomitar. Porque a palavra alasaca é a condição do estômago preguiçoso, que gera constipação e que gera vontade de vomitar. Ok? Tem uma outra condição, que se chama vissutica, ou chica, dependendo do qual você quiser escrever. Que, nesse caso, o vata, ele fica tão instável, por conta daquele bolo que fica não digerido, porque você não vai evacuando direito. Que o principal característico não é a constipação. É uma indigestão com dor de agulhada pelo corpo. É um estado que muitas vezes as pessoas se vivenciam quando está meio que febril. E sente o corpo meio que doendo. Ok? Então, essa condição, gastroenterite, ela é relacionada a um processo de indigestão que o vata, ele ficou instável e ele começou a explodir na pele. Nessa forma de uma sensação de que tem alguma coisa meio que te pinicando, te furando, te agulhando, é a palavra que ela serve. Ok? O que que, no geral, a gente vê como sinais dessas coisas? Primeiro, dor abdominal, desconforto abdominal. Segundo, uma quantidade crônica, uma sensação crônica de estar cheia. Depois de quatro horas de comer, cinco horas de comer, chega meio-dia e ainda assim não está com fome, três da tarde e ainda não está com fome, passa o dia inteiro sem fome. Claro que, no geral, as pessoas comentem isso. Mas tem pessoas que, digamos assim, com certo treinamento, vê quanto tempo demora a fome aparecer. Ok? Então, se você, no meio-dia, não chegou com fome, meia uma hora, isso já é considerado adiante. E se você, uma coisa que é importante que eu não falei ontem, se você não evacua, você deve comer só comidas líquidas, se você tiver com fome e com fome. Se você não tiver com fome, você toma uma chá. Se você tiver com fome e não tiver evacuado, você toma suco ou fuchá, que é o suco da fruta cozido com temperos de chá. Ok? Nunca, via de régua, você deveria comer coisas sólidas e se tiver evacuado. Ok? Porque isso dificulta o processo de evacuação. Tá? Então, se você não evacua, você tem que tomar chá e fazer atividade física. Isso são os parâmetros mais básicos para você resolver a tua vida, sem precisar ficar tomando trífalo, etc. Ok? O que mais que tem quando esses agravamentos estão principalmente de vácuo? Tremores, rigidez nas articulações e uma sensação de que a vida... Você não faz parte da vida. Você fica meio que fora da tua vida. Você tá meio que, digamos assim, a deriva. Ok? Quando tá principalmente com pílta, esse processo de desequilíbrio, vai dar muita, às vezes, febre, diarreia, desenteria. Não precisa ficar muito preocupado em notar essas coisas, principalmente o pessoal que entende em inglês. Eu vou mandar isso por outro. O de português, eu acho que eu tenho isso também. Mas entenda a característica. Nesses casos de pílta, vai ter muito calor, muita queimação, muita sede. E a pessoa, ela pode, digamos assim, ficar com a cabeça quente demais e ficar sortando. Ok? Meio que histérica. A cabeça fica martelando, essas coisas assim. Pô, é tudo da dor de cabeça também. E no caso do cafo, é onde vai ter mais chance da pessoa querer vomitar. Mas, no geral, as pessoas cafam. Tem uma dificuldade maior de vomitar. Que é deixar aquilo lá, cafinha, apegado. A peso no corpo e dificuldade de fala. A salivação muito excessiva. E muitas vezes as pessoas ficam cuspindo muito. Eu não sei se os não-cafas já tiveram isso na vida. Mas a pessoa que ele é de uma instituição nas cafas. Quando ela vai ficando na guarda, às vezes a boca fica cheia de água. Você já teve essa sensação? Muita água na boca. Muita água na boca. Parece que você precisa cuspir. Porque tem muita água na boca. Isso é um sinal de adírio. Ok? Nesse sentido. É melhor, nesse caso do cafo, você machigar. Olha o cardamom, por exemplo, que é excelente. Do que ficar tomando chá. Ok? Pode perguntar. É, 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 que a gente viu assim, que a pessoa mais cafa, né? Mas, em épocas, eu já tive isso, assim, já tive isso. Mas, eu já tive de acordar com o enjoo, já. Isso é mais cafo? Não. O enjoo, quando ele dá uma sensação de náusea, você fica assim, ó. E já acordei. Isso é mais pita. Ok? Porque, o enjoo de cá, ele fica mais baixo. Ele não tem muita sensação. Quando você tem um pita junto, isso ajuda a vomitar. Não, então, acontece isso comigo. Quando aconteceu isso, de acordar, já desse jeito, eu já acordei e já... A perspectiva do enjoobeiro, cara, quando você vomitou, ele... Não tem um negócio branco, assim, um líquido branco. Então, o que é esse líquido branco? Ele é justamente aquilo que teu estômago não tá jogando pra frente e tá parado lá, exatamente. Certo? Gente, eu também, eu tenho... Agora tá um pouco melhor, mas eu tenho tido muito isso, tipo... E aí, eu fico assim, tá, e eu vomito, só que eu vomito uma espuma, né? Então, cafa. O que 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 acontece? O que que acontece? Ele tá, assim, parado no estômago, ele tá... Você vomitou uma parte, ele tem uma área lá dentro, entendeu? Aí, quando você não vomita o excesso, você pode começar a digerir aquilo. Você esvaziou metade do cópia, entendeu? Então, a ideia é o seguinte. Sempre que você tá com digestão, que você tem vontade de vomitar, você deve vomitar e depois ficar quieto. Porque sempre um processo de vômito agrava o válvulo. Você nunca deve vomitar e, tipo, ir fazer alguma coisa na rua. O vômito é um processo que aumenta muito o válvulo. E o enjoo pré-menstrual tem que trabalhar com a água? Depende. O enjoo... Por que que não é? Às vezes a gente tem tanta recomendação pra no período menstrual a mulher ficar mais quente. Porque a ideia do agravelo é que no período menstrual o agno fica mais baixo. Ok? No período pré-menstrual pode acontecer qualquer coisa. Isso a gente tem que ver. Não dá pra responder assim em janeiro. Tá? Mas, basicamente, essa é a condição que é indigestão mais constipação. Acontece muito nas pessoas que estão mais fracas. Que estão com a capacidade de digestão baixa. E que, frequentemente, suprimem as necessidades fundamentais do corpo humano. Inclusive, fazer cocô. Inclusive, fazer xixi. Inclusive, dormir. Inclusive, comer quando tem fome. E beber água quando tem sede. Certo? Então, as principais causas de adirna é a supressão das necessidades fisiológicas naturais. E aqui, mais especificamente. Comer quando tem fome. Dormir quando precisa dormir. Evacuar quando precisa evaporar. E aí